Previsão do Tempo. Oferecimento do Fruc. Olá, essa é a Previsão do Tempo do Redação Informativa desta quinta-feira, 19 de janeiro de 2017. O tempo continua seco nesta sexta-feira e com possibilidade de muito sol na região. E ponha sol nisso. As imagens de radares meteorológicos mostram que não há nuvens. Não há previsão de nuvens para esta sexta-feira. O dia começa já com muito sol em todas as cidades. A umidade relativa do ar vai estar na faixa dos 80%. Isso quer dizer que vai ser quente, mas não tão abafado. É importante também usar filtro solar, porque a radiação do sol está forte. Pode causar queimaduras sérias na pele de quem se expõe. Lembrando sempre que o horário de banho de sol é até as 10 horas da manhã ou depois das 4 horas da tarde. Quando o sol está mais afastado do hemisfério sul e, por isso, causa menos prejuízo à saúde de quem se expõe ao sol. Vamos agora ao mapa, saber como ficam as temperaturas nesta sexta-feira. Relagiado, muito sol desde as primeiras horas. Não fica tão quente, a mínima é de 15 graus. E a máxima chega aos 30 graus à tarde. Em Arroio do Meio, também muito sol, nada de nuvens, mínima de 15 graus e máxima de 29 graus nesta sexta-feira. Em Arvorezinha, na parte alta do vale, o dia também começa com bastante sol e temperaturas um pouco mais baixas, mínima de 13 e máxima de 27 graus em Arvorezinha nesta sexta-feira. Previsão do Tempo Oferecimento Fruque Oferecimento Fruque Oferecimento Fruque